Gente. Gente olha pro céu. Gente quer saber o um. Gente é um lugar de se perguntar o um. Das estrelas se perguntarem se tantas são. Cada estrela se espanta a própria explosão. Gente é muito bom. Gente deve ser o bom. Tem de se cuidar, de se respeitar o bom. Está certo dizer que estrelas estão no olhar. De alguém que o amor te elegeu pra amar. Marina, Betânia, Dolores, Renata, Leilinha, Suzana, Dedé. Gente viva. Brilhando estrelas na noite. Gente quer comer. Gente quer ser feliz. Gente quer respirar pelo nariz. Não, meu nego. Não traia nunca essa força, não. Essa força que mora em seu coração. Gente lavando roupa, amassando pão. Gente pobre arrancando a vida com a mão. No coração da mata, a gente quer prosseguir. Quer durar. Quer crescer. Gente quer luzir. Rodrigo, Roberto, Caetano, Moreno, Francisco, Gilberto, João. Gente é pra brilhar. Não pra morrer de fome. Gente deste planeta, do céu de anil. Gente, não entendo. Gente, nada nos viu. Gente espelho de estrelas, reflexo do esplendor. Se as estrelas são tantas, só mesmo um amor. Maurício, Lucila, Gildasio, Ronete, Agrippino, Gracinha, Zezé. Gente, espelho da vida, doce mistério. Gente, espelho da vida, doce mistério. Gente, espelho da vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Gente, composição de Caetano Veloso Para quem ainda não sabe Caetano Emanuel Viana Teles Veloso É um cantor, compositor, músico, produtor, arranjador e escritor brasileiro Nasci no dia 7 de agosto de 1942 Em Santo Amaro da Purificação Na nossa amada Bahia Gente, olhar pro céu, gente quer saber O hum, gente é um lugar de se perguntar O hum, das estrelas se perguntarem se tantas são Cada estrela se espanta a própria explosão Gente é muito bom Gente deve ser o bom Tem de se cuidar De se respeitar o bom E está certo dizer Que estrelas estão no olhar De alguém que o amor Te elegeu pra amar Marina, Betânia, Dolores, Renata, Leilinha, Suzana, Dedé Gente viva, brilhando estrelas na noite Gente quer comer Gente quer ser feliz Gente quer respirar Não, meu nego, não traia nunca essa força, não Essa força que mora em seu coração Gente lavando roupa, amassando pão Gente pobre arrancando a vida com a mão No coração da mata Gente quer prosseguir Quer durar, quer crescer, gente quer luzir Rodrigo, Roberto, Caetano, Moreno, Francisco, Gilberto, João Gente é pra brilhar Não pra morrer de fome Gente deste planeta Gente deste planeta do céu de anil Gente não entendo Gente nada nos viu Gente espelho de estrela Reflexo do esplendor Se as estrelas são tantas Só mesmo o amor Maurício, Lucila, Gilgaz, Ivonete, Agripina, Gracinha Zezé Gente espelho da vida Doce mistério Gente espelho da vida Doce mistério Gente espelho da vida Doce mistério Vida doce mistério Vida doce mistério Vida doce mistério Também gosta dessa canção Então curta Comente, compartilhe Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos novos, curtos, todos os dias Um pela manhã e outro à tarde Música, literatura Política, espiritualidade Humor, amor Teatro, cinema, sexualidade Tudo junto e misturado Com a própria vida Obrigado Pela força Renda básica, universal Já O dinheiro Não é dos governos É do povo Que paga imposto Em tudo que consome